Falou, Flávia Oliveira, bom dia! Bom dia! Tudo bom, Flávia? Tudo bem! Com esse corpão todo, você é ciclista! Sou! Sou assim, com orgulho! Olha, você sabe que a Flávia tem, não só o melhor resultado do Brasil, em todos os tempos, na Olimpíada. É impressionante, uma sétima colocação que leva o Brasil a estar entre os dez primeiros colocados no ciclismo de estrada olímpico. É impressionante, porque eu sempre ouvi que, ah, no Brasil não tem ciclista, no Brasil não tem nem homem nem mulher que anda de bicicleta, porque isso aí é esporte de europeu. E aí você se enfiou entre as dez primeiras aí, não, Flávia? É, mas já venho fazendo trabalho, já tem uns sete anos, assim, que eu estou correndo lá na Europa, exatamente por esse motivo, né? Porque a gente não tem um histórico de ciclismo aqui. E realmente, para você ter o nível e poder ser competitivo, você tem que correr lá. Então, se você quer ser o melhor que você pode ser, você tem que se enfiar lá no meio deles mesmo, né? Tem que estar perto dos melhores, não tem jeito. Porque, é uma questão, eu fiquei impressionado nos Jogos de Londres com o Bradley Wings, com o que esse cara, eu fui entrevistá-lo, né? Fiquei impressionado com como ele é ídolo lá na Inglaterra. O ciclismo na Inglaterra é algo impressionante, né? Muito, muita coisa. Eles investem também muito, né? No ciclismo lá. Não só, né? Eu acho que realmente o legado do nosso esporte veio aqui agora no Brasil, seria o velódromo, né? Porque a maioria dos atletas britânicos saem... Do velódromo. Do velódromo. E depois continuam, como o Wiggins, né? O Cavendish também, vieram da pista e depois continuaram na estrada. Então, eles já têm uma preparação, um segmento, né? O investimento mesmo do British Cycling, né? Que eles colocam lá nos atletas de ponta deles. Olha, o lugar é incrível. E realmente, como você falou, eles são tratados como os reis, né? Os caixões seriedades. Eles são... Não, lá, não. A Inglaterra tem umas coisas interessantes, né? O ciclismo, no iatismo. No iatismo também, você tem lá caras que são ícones do iatismo britânico. Deixa eu colocar imagens da Flávia aí. Porque logo depois da Olimpíada, a Flávia seguiu para a Europa e ela foi sétima colocada na estrada aqui no Rio de Janeiro, mas depois foi campeã do Tour de Adeste na França. Você também, no ciclismo de montanha, tem uma vitória importante na República Tcheca. Ou seja, você saiu aqui do Rio de Janeiro, ao contrário de muitos que foram descansar. Você foi trabalhar? Eu fui trabalhar. Eu tinha que aproveitar esse momento bom, né? E continuar, sabendo que também o Mundial ia ser bem plano e eu não teria chances ali. Eu queria mesmo focar nessas últimas duas corridas que eu tinha em mente e levar essa preparação que eu tinha feito já, né? Aproveitar a condição física e continuar com o bom trabalho, né? Assim, sair de lá com a minha primeira camisa de líder. E fiz também um vice, cheguei em segundo no Giro de Toscana, logo após o Tour de Ardeste, e fechei com chave de ouro. Não posso reclamar, não. Você sabe que eu estava observando, pela sua complexão física, né? Como você é pequenininha e leve, quanto pior, melhor para você, né? Quanto mais subida, quanto mais complicado for, melhor. Porque se você pegar plano, as moças mais maiores, elas que são mais pesadas, elas vão melhor, né? Sim. Então, não é só isso, né? Você também tem que contar que o ciclismo é muito parecido com o futebol. Tem tática. Cada um na sua equipe tem uma função, né? Se eu estou isolada com uma equipe menor, né? Que nós não temos o mesmo número de atletas nas corridas, você depende do percurso seu diferencial, para mim, né? Então, assim, o percurso do Rio foi seletivo natural. Então, não interessa se as meninas vão lá com quatro, com seis. A última subida foi... Que determinava. Então, assim, para isso, para mim, isso já ajuda para caramba. Entendeu? Então, eu preciso desses percursos bem difíceis. Você gosta de sofrer. Você gosta que as outras sofram mais. Exatamente. Tem que pensar que está todo mundo sofrendo, né? Todo mundo sofrendo. Mas tem... Se você conseguir sofrer melhor do que elas, então... Sofrer um pouco menos, né? Exatamente, né? Conseguir aguentar... O baque? O baque, exatamente. Você mora no Rio ou você fica na Europa? Como é que é a tua vida? A minha vida é pelo mundo, né? Praticamente. O meu marido, ele é americano, então a gente mora em Denver. Ciclista? Ele é ciclista. Eu passei muito tempo tentando segurar a roda dele, né? Então, assim, ele é meu companheiro, é meu parceiro de treino. Então, vocês moram em Denver. Denver é uma delícia. É maneiro. É montanha, né? Esquia, montanha. Montanha, altura. É colorado, né? Colorado. Colorado. Então, assim... Só que a temporada mesmo começa muito cedo. Então, assim, eu vou, faço o training camp com a minha equipe. A equipe na Europa. Isso. Então, abri mão de casa para morar nos Estados Unidos, abri mão dos Estados Unidos para correr na Europa. Então, assim, como eu falei, eu estou pelo mundo, né? E durante a temporada, entre as corridas, eu fico em Girona, na Espanha, onde é, perto de Barcelona. Que é a sede da equipe? Isso. Não. Não. Porque a minha equipe vai ser belga no que vem, não posso falar ainda. Mas a tendência é seja belga, vamos ver. É, eu estou muito feliz com essa escolha que eu fiz. Só que, assim, o calendário é pesado, né? Está ficando mais pesado a cada ano, porque aos poucos o feminino está conseguindo conquistar o espaço muito parecido com o masculino, assim, a gente está com o World Tour, que nem o do masculino. Fizemos corridas icônicas, assim, de... históricas, né? É como a Estrada Branca, lá da... Assim, não sei, aqui tem poucos que conhecem a história do ciclismo e realmente é lá fora, né? Então, a gente... Não, ciclismo, ainda mais o ciclismo de estrada, ele ainda é mais caracterizado por ser um ciclismo basicamente europeu. Mas sabe que eu acho que é uma coisa tão interessante, quanto mais você aprende, não só do ciclismo, mas vai ter tanta história mesmo envolvida, né? Até da Guerra Mundial, teve tanto ciclista, teve que parar, teve que servir na guerra, volta a correr. Então, assim, tem coisas, assim, que está muito ligada. Então, se você morasse aqui em São Paulo, você ia votar no Haddad, porque ele gosta muito de bicicleta. Ah, que bom, poxa, que eu acho legal. Eu realmente fiquei impressionada aqui, porque... Tem muito, tem muita área. E não só isso, não só de ver a ciclovia, mas ter gente usando a ciclovia, cara, isso é muito legal. Porque quando você senta num trânsito, você podia estar pedalando uma bicicleta, você chega até mais rápido. Então, assim... Não, a bem da verdade é a partir do momento que tiver segurança para você utilizar bem a ciclovia, fica muito melhor. Não, a bem da verdade é a partir do momento que tiver segurança para você usar bem. E aí